Hoje, uma criança vai chegar em minha casa e é a Amanda Aventureira E ela pediu para brincar comigo, então eu a aceitei E já vou logo falando, foi a pior escolha que eu já fiz Pois ela é maluca, ela vai começar a me dar ordens E agora, a única coisa que eu falo para vocês é que nunca se meta com a Amanda Aventureira Eu estou falando, Matheus, caça-fantasmas é muito melhor do que Jurassic Park, cara Não, cara, Jurassic Park é infinitamente pior do que Star Wars, tá bom? É, literalmente, qualquer coisa é pior do que Star Wars A campanha está tocando? Eu acho que é o Tintin, ele falou que viria, né? Ah, com toda certeza, deve ser o Tintin Já vai, já vai, Tintin O Tintin hoje está apressado, está usando a gente, hein? Ai, que foi, Tintin? Alô? Oi, moço Não, oi, moço Tintin Aqui Tintin Aqui embaixo Aqui embaixo? Ih, ai, que é isso? É, você quer brincar comigo? Brincar com você? Peraí, quem é essa? Sim, sim, brincar comigo Primeiramente, quem é você, ô criança? Eu sou a Amanda Aventureira Amanda Aventureira Sim, sim, você quer brincar comigo? Ah, eu sinto muito, mas... Tá de noite A noite não é uma boa hora pra brincar, tá bom? Volte pra cá, seus pais, vai Vamos brincar A gente não é criança mais, não É, nós já somos grandinhos pra brincar Vamos brincar, por favor Não, 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 tchau Ai, eu, hein? É sério isso? Que a criança vai ficar aqui, tocando a campainha Olha só, o que foi? Vamos brincar, por favor Vai ser muito divertido Tá, Matheus, olha Nós vamos brincar com essa tal de Amanda Aventureira E vamos brincar com ela durante uns 5 minutinhos E pronto, vamos fazer ela se esquecer, tá bom? Levar ela de volta pra casa dela E deixar ela em paz Ok, relaxa A gente só vai brincar com ela rapidinho E aí depois nós voltamos pra nós Ué, pra onde ela foi? Eu tô aqui Ai Ah, tá, tudo bem Tá, tá, tudo bem Olha, eu e meu amigo Nós dois aceitamos brincar com você Eba Então Deixa eu ver A gente vai brincar de... O mestre mandou O mestre mandou? Isso aí É, literalmente Já sei, então eu vou ser o mestre O quê? Ah, não, não, ainda não Eu vou ser o mestre Ai, ai, ai No caso, a mestra Você vai ser a mestra? Exatamente Tá bom O que pode ter de errado Com uma criança dando ordem pra nós, né? Não, vai ser molezinha Mas eu falei primeiro Então eu vou ser o mestre Não, você não vai ser Eu vou ser Porque eu chamei pra brincar O mestre é o maior aqui Sou eu, ó Ó, ó Só eu, ó Só eu, ó Não, isso não tem nada a ver Ah, ai Eu vou ser a mestra Olha só Só pirra ali Tá bom Ela é uma criança, tá bom Vamos deixar Vamos deixar Tá bom, tá bom Você vai ser o mestre, tá bom? Você vai ser o mestre Isso aí Tá, vem cá, vem cá Ai, ai Já tô cansado, viu? Eu também Já tô bem cansado Tá, o que que você quer? Mestre Hum, deixa eu ver Bom, a primeira coisa que eu vou pedir É, eu quero pães Quero que vocês vão lá na coisinha E fazem Peguem o trigo E faz um pão pra mim Pães? Ah, é sério Essa hora da noite Não, não pode pedir coisa difícil não Pede pra eu pegar um copo d'água Aí nós pegamos Ué, mas isso não é difícil Ah, mas a noite Ficar cultivando a noite faz mal Aham, aham Ah, você tá com medinho, não é? Eu? Com medinho? Sim Meia um pouquinho Você parece estar com medo Você também Eu não Eu sou corajoso Então vamos lá buscar logo Anda logo Tá bom Eu, hein O que que tem essa menina? Eu, hein Cara, tá aparecendo até minha mãe Mandando fazer tudo É Literalmente isso Mas tá bom Só pra ela Eu vou fazer Só de raiva Um único pão Aham Nem dois pães Eu também Vou fazer um só Vou pegar aqui a madeira, Matheus Vou fazer a craft table E aí nós dois vamos craftar o pão aqui, ó Pega aqui Aham Agora nós colocamos isso aqui E fazemos a craft table Perfeito, Matheus Pode craftar seu pão Aí Agora vamos entregar pra aquela Pra doninha Amanda Aventureira Cadê ela? Cadê você, eu sou pirrado? Eu tô aqui, ó Oi, Amanda Aventureira Olha só Aqui está Ah, mestre Nós já fizemos Um pão pra você Aham, aham No caso Só eu Por causa que meu amigo Ainda tá ali, ó E rolando Tô indo, tô indo Calma Ai, você tá demorando muito Calma aí Calma aqui, ó Seu pãozinho Toma Ai, ai Só dois pães Vocês estão brincando? Ué, você pediu pão Mas não falou quantos É não, Matheus? É Aham, aham Ah, vocês não prestam mesmo O quê? Tá bom Agora Hum, eu quero Maçã dourada Maçã dourada Aonde nós vamos conseguir maçã dourada essa noite? Olha, mas não Não sei Não Vocês vão ter que buscar Olha O quê? Eu acho que nós devíamos combinar umas regras pelo menos A primeira regra é Não pode fazer pedidos difíceis Porque tá de noite Já é hora de criança estar na cama dormindo Ué, mas você não se autotitula o herói da vila? É, eu sou o herói da vila Ué, então você consegue, ué Então vai lá buscar Quero duas maçãs douradas pra mim Ai, eu, hein Tá bom, tá bom Ó, ainda bem que tem o Robertinho aqui E aí, Robertinho Me vê uma maçã dourada E você pega a outra, Matheus Pode pegar ele Eu, Robertinho Isso, perfeito Aí, ó Pega aqui, ô pirralinha Aqui, ó Então, vocês pegaram? Oxe, claro Isso aí É disso que eu tô falando Aham Tá bom? Hum É, deixa eu ver o que eu quero Eu quero uma bicicleta Não, aí você já Você já tá querendo demais Olha pra cima O quê? Não tá vendo a lua? Quer dizer que tá de noite E essa hora não é hora de andar de bicicleta Ué, o que que tem? O que que tem? Essa menina tá ficando doida Quero seus pais, quero seus pais Eu vou falar com eles Hum Os meus pais não estão aqui Não estão? Ai, tá bom Vamos lá pegar a bicicleta Essa menina Eu, hein Eu, hein Anda logo Tá Onde já se viu Aonde já se viu uns pais Que deixam a filha Sozinha à noite Cara, eu nunca vi isso Nossa, uma bicicleta Ai, eu acabei quebrando a bicicleta, cara Ai, onde é que tem outra? Ai, eu não sei Eu não sei onde tem outra Mas Ai, nós temos que achar Tentar pegar alguma coisa Tá bom Já sei Tá, pegar essa roda É Conseguiu? Quebrou Ai, lascou Ela vai ficar muito brava Peraí Nós estamos com medo de uma criança, cara Já sei Peraí, Speed Aham Oi Eu acho que tem uma bicicleta Por aqui Aham Ai, eu já sei Você pega uma que eu pego a minha Eu vou pegar a minha motocicleta Isso mesmo Eu vou pegar a minha motocicleta Pra enganar essa criancinha, galera Eu, hein Me fala aí Vocês conhecem a Amanda Ventureira? Eu não faço ideia De quem é ela, cara Ela apareceu do nada agora Ai Ai Tá bom Olha Amandinha Cheguei Aqui Peguei É Eu trouxe logo Foi uma motocicleta Ah, mas não foi isso que eu pedi Oh Oh Não, não foi isso? Então, peraí Deixa eu jogar isso aqui E olha só o que eu trouxe, então Eu trouxe uma bicicleta Isso aí é meu É meu agora Legal Agora sim Sim, sim Agora Eu vou jogar fora Eu vou jogar fora Ah, o quê? Por quê? Ué, porque não dá pra alçar Eu sou muito pequenininha Então, para que é que você pediu? Ué, só por pedir mesmo Ai Ai, meu Deus Essa criança tá me irritando Ô, Matheus Tá bom voltar pra cá E você vê Star Wars, cara Já chega É isso aí, isso aí Tá bom Tá bom Você já descansou, né? Não, não, não Agora eu quero Agora eu quero Deixa eu ver Eu quero um diamante O quê? O quê? Peraí Você ficou maluca Das ideias, né? Diamante É impossível de se pegar Minha filha Tem que minerar durante horas Minerar durante horas? Aham Ah, isso aí é desculpinha pra boi dormir Eu quero agora Diamante Diamante Olha, não, Nanina, não Sem diamante pra você E já está na hora de dormir, ó Sua criancinha Hum, tá bom É, X, só vai É Tá bom Eu quero então Hum Eu quero a cabeça do Ender Dragon Peraí Piora ainda É, piorou, minha filha Olha só Pra pegar a cabeça do Ender Dragon Nós temos que Deitar E para o fim Derrotar ele Mas nós não temos Nem arma pra isso, tá bom? E sem falar que já é de noite Já é hora de dormir, ó, criança Já é hora de dormir? É Ah, vocês são muito molengas Olha Se vocês não conseguem pegar isso pra mim Eu não quero mais brincar com vocês, então O que é isso aí? O que é isso? É a minha O meu brinquedinho Brinquedo? Brinquedinho? Ah, tá bom Nos entregue isso aí Fica tudo bem, ok? Não, não, não Sabe o que eu faço com isso aqui? O quê? Vocês querem tanto assistir o filminho de vocês? Aham Então vão lá assistir Minha casa Minha casa Ai, meu Deus Ainda bem que não é minha casa Ainda bem que é o Matheus Ah, ela tá indo lá pra sua O quê? Sabe o que eu vou fazer, então? Não, não, não Eu vou explodir a sua casa Não, 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 não Minha casa não Ai, o que eu fiz pra você? O que eu fiz pra você, ô criancinha? Ah, o que você fez? Você nasceu Por que você não faz nada pra mim? O quê? É isso aí Meu Deus É Você ferrou Você também, cara Mas tá bom Agora que você já explodiu a nossa casa Pode sair daqui Anda, chispa Não, não, não Eu não vou sair daqui Por que você não vai sair daqui? Porque eu ainda tenho muitas coisas pra fazer Muitas coisas? Como assim? Ué A gente tem que brincar muito ainda Ah, não Eu e Matheus Agora nós temos que construir a nossa casa de novo Tá bom? E você, volte pra sua casa Volta pra minha casa É Ela tá indo Ah, tá tranquilo Aí Peraí, Matheus Você tá escutando esse barulho? Que barulho? Eu tô escutando um barulhinho, cara Peraí Que barulho é esse? Eu não faço a mínima ideia de que barulho é esse Mas se eu não me engano ela deu Ah Ah O quê? Ah Ai, cara Para com isso Criança Cadê ela? Não sei Onde é que ela tá? Ah Eu vou dar um foda daqui O quê? Ah, não Não vai ficar assim, ô Matheus Vamos pegar aquela lá Aquela ali é a mamã da aventureira Volta aqui Lero, Lero, Lero Volta aqui Vocês não me pegam Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu sou a pirrarinha Eu vou me casar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Tchau, tchau.